Depois perdeu o passo e caiu. Aí sim a falta, disse que não. Diz que não houve nada, mandou seguir, é torcedor do Corinthians, vai a loucura, olha o contra-ataque. Trai de mundo, lá vem o Verdão, lá vem o Palmeiras, e vai ir pelo meio, pode ser agora, o primeiro é de mundo, bateu na trave. Na velocidade como ele gosta, e vai ir, vinha pelo meio, pedia. Ele ameaçou, cruzamento, sou, doa bomba, explodiu na trave, você curte de novo. Quem tem de mundo, tá sempre mais perto do gol, Raul. É um jogador de extrema habilidade, agora o Corinthians saiu, olha enquanto você revê o lance. Aí o Branco, aí partiu perna esquerda, barreira formada, partiu o Branco, bateu no capricho, explodiu em cima do Veloso. Mas quanto mais tempo passa, melhor o Branco bate na bola. É uma facilidade pra cobrar falta, que é uma coisa impressionante, pra ver o Viola. Então invertei a jogada, Marcelinha ajeita, puxou atrás, é Elias. Tenta o espaço, perna esquerda, puxa pra direita, bateu no Ninho! O Veloso! E quando ele puxou pra perna direita, eu ia dizer, não é a boa, hein? Imagina se fosse. É, o chute foi espetacular, a atuação do Zé Elias. Olha aí, você revê mão trocada lá em cima. Você não tem a menor dúvida sobre o que está acontecendo. Agora tá valendo. Rivaldo, Rivaldo, tocou, olha o gol, olha o Palmeiras, bateu! Gol! É do Palmeiras! Rivaldo, número 11! Aos 45! Pegou o lançamento, teve a tranquilidade, driblou o goleiro, esperou a marcação de pé esquerdo, tocou pro gol, saiu pro abraço! Por outro ângulo pra você curtir. Enquanto isso, o time inteiro do Corinthians ferve em cima do senhor Teodoro Castrolino. Aí partiu o Rivaldo, toque esperto, o Ronaldo saiu. Lá veio o Branco, tentou fazer o pênalti, o Rivaldo. De lá a galera gosta. Edmundo, olhou o Ronaldo, tá fora. Demorou, não deu pra bater. Não tem impedimento não, o Ivair bateu forte e jogou fora. A posição do Ivair era boa, porque quando o Ronaldo saiu do gol, o Henrique ficou preocupado e correu pra linha do gol. Vê como ele vem saindo ali. Então tem um dois, realmente. Tenta puxar o Corinthians, arriscou, bateu de muito longe, Veloso cai pra pegar. Do jeito que vem o Branco bate. E a bola tá molhada, agora tá mais complicado. Vê como o Veloso pegou. Descantei o torneio Marcelinho. Grau lá, que nada. Olha o cruzamento fechado, o Veloso tira de qualquer maneira. Paulo Roberto, ele também chuta bem. Pé direito, bateu por cobertura, Veloso. Um gigante no gol do Palmeiras. O Corinthians tá fazendo tudo certo, tá jogando tudo que sabe e tudo que pode. Uma grande defesa, mais uma do Veloso, né? Repetindo a atuação lá em Campinas. E uma grande finalização do Paulo Roberto por cobertura. Olha o cruzamento de novo, fechado. Achou que bateu na trávida do Corinthians. Perdeu! Luizinho não é a dele, não é a dele. Ainda caiu no pé esquerdo. Olha o Veloso onde tava, porque a cobrança do Marcelinho ia dando gol olímpico. Ela piriscou na trave. Olha só, tocou na trave a cobrança do Marcelinho. E o Veloso caiu lá dentro do gol. Aí o Luizinho... Faz um tipo de tempo maravilhoso, o Corinthians já merecia o gol de empate. Fica uma dúvida se deve mexer ou não. Peraí, depois de trávida. Aí lá vem o Corinthians de novo, olha a chance, olha o Corinthians. Bateu o Veloso, pega mais uma. Uma muralha do gol do Palmeiras, o Veloso. Outra vez que... Só que o problema é aí, ó. Lá vem três do Palmeiras contra um do Corinthians. Edmundo, já demorou. Já prendeu demais. Tocou pra rival do Chancel, batendo uma trave. Que jogo! Olha a bola na área, prende o Mundo de novo. E o Henrique sobe e tira. É pra arrebentar com o coração do torcedor. Pra você curtir de novo, o Rivaldo chegou tocando na trave. Aí o Kleber. Lançamento na tentativa de Rivaldo, quem domina é branco. Robiou, perdeu, agora complicou de vez. Rivaldo, tem a chance, bateu. Gol! É do Palmeiras! Rivaldo, número 11, outra vez. Aos 18 minutos do segundo tempo. Saiu pro abraço. Que pode ser até o abraço do título, hein? 2 a 0 abre o Palmeiras. Quando o Corinthians era todo pressão. Rivaldo, bota lá dentro o campeonato do time do Palmeiras. Roberto Carlos, que não joga domingo, está suspenso com três cartões. Evair, olha a chance. Pela esquerda, chamou pra dentro. Tocou o preguimundo, bateu, gol! Gol! Um golaço do Palmeiras! Edmundo, número 7. Aos 20 minutos do segundo tempo. Um golaço do Palmeiras pra cima do Corinthians. Três para o Palmeiras, zero para o Corinthians. Evair, pra Edmundo, pro gol e pro abraço. Olha a grande jogada do Evair. Cortou pra dentro, Edmundo de primeira não deu chance. Do lado, a força, que é corintiana. Você vê aí a galera indo embora já. César pro Flávio. Tocou errado, deu de graça. Lá vem Corinthians, tenta aproveitar a chance. Souza, ele é esperto. Bota na frente, tem o Marques. Olha a chance do gol! Gol! Do Corinthians! Marques número 15, que jogo! Há um fim de dois minutos do segundo tempo. Dois minutos depois de tomar o terceiro, o Corinthians vai lá e faz o primeiro. E olha, só podia ser agora pro Corinthians ter força pra tentar uma reação. Três para o Palmeiras. Um para o... A barreira anda mais um pouquinho, daqui a pouco tá em cima da bola. Aí partiu o Roberto Carlos, arriscou, bateu forte. Que o Ronaldo foi lá pra botar pra descanteio. Não sei por onde ele achou espaço pra essa bola passar, porque a barreira tava em cima. Olha como ela passa ao lado, faz uma curva acentuada. Aí vem bola na área do Palmeiras de novo. Para trás, fala o Roberto no capricho, lançamento pra área. O Taquerri que botou pra fora. Livre, livre, completamente sozinho na linha da pequena área. Olha só. Quando ele cabeceou pra fora. Tá certo ele. Olha o cruzamento pra área. Subiu o Viola, saiu o Veloso. 40 em 7 e 9. Fima...